A polícia procura pelos criminosos que roubaram uma agência bancária hoje na avenida Mirassolândia, uma das mais movimentadas de Rio Preto. Eles fizeram funcionários reféns. As vítimas foram trancadas dentro do cofre. A agência bancária fica nesta avenida movimentada na zona norte de Rio Preto. Na hora do assalto, além dos funcionários, havia apenas um cliente nos caixas eletrônicos. Era este vendedor que desconfiou quando viu duas pessoas saindo do local com mochilas nas costas. Vi que ele só puxou a porta, achei estranho, comentei o cara que estava do lado, aí nós fomos ter na porta, gritamos guarda, aí o guarda respondeu. Só que eu fiquei intrigado que eu não vi ninguém lá dentro mais, não vi movimentação nenhuma. Aí eu entrei na porta e gritei o guarda de novo. Aí ele pegou e me respondeu. Aí eu falei, você está trancado? Aí ele falou, estou, mas a voz bem distante. Aí eu entrei dentro do banco e ele falou, estou dentro do cofre. Aí eu fui procurando o cofre. Aí entrei lá para o fundo, aí vi uma sala com a chave, aí peguei e dei uma volta na chave, percebi que era o cofre abrir. Aí tinha, acho que seis pessoas lá dentro, tudo funcionário. Tinha duas mulheres passando mal, inclusive. Os bandidos chegaram bem cedo aqui na agência. Eram oito horas da manhã. Eles entraram e já fizeram os funcionários, que haviam acabado de chegar na agência, reféns. Eles foram trancados no cofre. Os ladrões conseguiram fugir, levando uma quantia de dinheiro que não foi divulgada. A polícia foi acionada e esteve no local. Dois gerentes e funcionários foram mantidos reféns. Ninguém ficou ferido. Segundo as informações das vítimas, eles não houve agressão. Ficaram em torno de 10 a 15 minutos e saíram rapidamente. Nós ainda estamos colhendo informações a respeito do veículo utilizado. Em princípio, cinco participantes. Pode ser que existam mais assaltantes. Ainda segundo a polícia, além do dinheiro, os ladrões levaram três armas. Uma do vigia e duas que estavam no cofre. A polícia civil vai investigar esse assalto. Existem imagens que estão sendo apuradas. E também com relação a... Só foi subtraído o que existia no cofre. Não foi levado celular, não foi levado carteira e documento das pessoas que estavam na agência.